Fala galera, beleza? Aqui é o Trio de Derewatches. Pessoal, nesse vídeo hoje eu vou trazer mais 5 movimentos inspirados, exercícios inspirados em movimentos dos animais. Beleza? Eu já fiz o primeiro vídeo, tá nesse cartinho aqui em cima, é uma olhadinha depois que acaba esse vídeo. Beleza? Então nesse vídeo hoje eu vou fazer mais 5 variações de exercícios inspirados em animais, a ginástica natural. Então, na sequência vocês conferem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.